Olá, eu sou o Gustavo Narciso e você está assistindo a TV Promoto. Eu tive a oportunidade de testar durante 15 dias a KTM 1290 Super Adventure S. Essa Big Trail austríaca chama atenção por onde passa, seja pelo seu design ou pelo seu farol em LED inconfundível. Essa Big Trail é equipada com um motor de 1.300 cilindradas em V e 160 cavalos de potência. Isso deixa até algumas super esportivas no chinelo e faz jus ao slogan Ready to Race. Tive a oportunidade de rodar com ela pela cidade, pude ir com ela para a terra, pude também aproveitar toda a tecnologia que vem embutida nela, controle eletrônico de suspensão, controle de tração, piloto automático, controle de pré-carga da mola traseira, controle de antitravamento de roda em curva, caso você reduza e seja em uma velocidade maior. Enfim, todas essas tecnologias embutidas nela realmente são favoráveis para o piloto. Durante esses 15 dias, pude perceber que é uma moto ágil na cidade, apesar de não ser feita para isso, realmente muito potente na estrada, uma moto com uma autonomia de uma média de 400 quilômetros tranquilamente e com muita potência para papar muitos quilômetros. Senti um pouquinho de dificuldade na terra, principalmente em trilhas estreitas, onde a roda aro 19 deixa um pouquinho a desejar. Para quem quer pegar um pouquinho de terra e mais para off-road, com certeza o aconselhável é pegar a irmã dela, a versão R, que já vem equipada com as rodas de aro 21 na frente e 19 atrás. Pude fazer algumas viagens, fui para a Serra da Canastra, fui para o litoral norte. Realmente são tiros muito pequenos, trechos muito curtos para o tamanho da moto e para o que ela pode te oferecer. Mas com certeza, para cruzar muitos quilômetros e curtir longas viagens, essa moto deixa você completamente à vontade. Durante o teste, eu aproveitei para conversar com alguns proprietários de KTM 1290 Super Adventure S e saber o que eles pensam sobre a moto. Meu nome é Alfredo Figueiredo, eu sou motociclista. É difícil até lembrar quando eu comecei, eu estou com 49 anos, há uns 40 anos. Eu sempre falo que eu tive uma moto concorrente e sempre tive as KTM's, que são o meu prazer mesmo. Eu acho que a moto tem que vestir aquele usuário. Ela é mais esperta, ela é mais versátil. A outra moto que eu tive é ótima também, só que ela não veste como me veste a KTM. Eu comecei, quando apareceu a KTM, foi aqui no Brasil, acho que foi em 2005. E a hora que eu vi aquela amarelona lá, aquela laranjona, eu peguei logo a 950 carburada. E a partir daí, nunca mais saí de cima dela, daí foram mais 4 motos 990, a Adventure também. E agora, cheguei nessa 1290, que aí é só risada. Eu tenho um filho jovem, de 22 anos, que também anda de moto, o nosso lema é diversão. A moto é prazer. Então, locomoção, às vezes, eu tenho um spa em Cabriúva, no pé da Serra do Japio, um lugar lindo, que às vezes eu venho de moto pra passear. Aproveitar a moto pra ter prazer, esse pra mim é o meu lema. A moto sempre foi muito boa, a 990, a 950. Agora, chegou num ponto que não tem mais como discutir o potencial dessa moto. Ela serve pra todos os perfis. A tecnologia dela é impressionante, você não consegue cair dela. Ela honra o nome Super Adventure mesmo. É uma moto que, embaixo de você, tem um brinquedo versátil. Você pode ir pra todos os lugares. Há dois, três finais de semana atrás, em um dia e meio, a gente andou 850 quilômetros. Serra de Cunha, lugares mais difíceis, mais fáceis. E ela atropela todas as situações, dando muito prazer. O que só um cliente KTM tem é a exclusividade de ter o melhor produto do mercado. Eu diria que se a KTM Adventure de 1290 fosse um animal, ela seria um cavalo sem doma. Porque você precisa se adaptar a ela e, de repente, a hora que você domar esse bicho, aí você vai ter um sorriso de orelha na orelha. Meu nome é Eduardo, sou engenheiro mecânico de profissão. Eu tive motos as mais variadas possíveis. E, ao longo dos anos, eu fui chegando à conclusão que a moto mais universal, vamos chamar assim, são as Big Trades. Porque te permitem andar muito bem no asfalto e também te permitem andar na terra. Essa KTM é uma 1290 Adventure S, que difere um pouco da R, em que as rodas, essas rodas são de liga leve, a outra é uma roda ralhada, que nem essa, aro 21, essa aqui, 19 e essa daqui. A R é uma moto mais apropriada para andar na terra do que esta. Eu prefiro esta moto, que tem um pneu mais apropriado para o asfalto do que a R, que é um pneu mais parecido com este. Tem uma roda muito mais leve do que a roda ralhada. E tem uma suspensão eletrônica, que você ajusta em 15 segundos antes de você entrar numa trilha ou antes de você entrar no asfalto. Você ajusta a moto. O desenho eu acho bonito, diferente este farol, que é dessa forma tão estranha, né? Mas extremamente eficiente, porque é LED e estas lâmpadas vão acendendo em função da inclinação da moto, porque é extremamente útil à noite. Então o sistema de iluminação desta moto é perfeito. A aerodinâmica, eu acho que é perfeitamente, é muito boa. Você levanta, você tem a possibilidade de levantar esta tela, e você pode levantar, isso melhora ainda mais. As KTM's têm uma característica que eu acho interessante, que começou já com essa, que é jogar ao máximo possível o centro de gravidade para baixo. Então como que eles fazem isso? Com os tanques, a gasolina está até aqui, o nível de gasolina. Ou seja, começa aqui o tanque. Toda essa parte aqui é cheia de gasolina. Neste caso, é a mesma coisa. Isso faz com que o centro de gravidade da moto fique mais baixo, e fica com um sentimento de que ela é muito mais leve daquilo que ela realmente é. Tem uma eletrônica que te permite confiar muito nas curvas, você pode até frear nas curvas, que tem um ABS específico, que não deixa travar a roda na curva. Então são todas as coisas que estão ao teu favor. A escolha de uma moto se dá, para mim, por dois motivos. Você escolhe a moto e escolhe o clube ao qual você vai pertencer. E a KTM também é um outro clube. São pessoas que, a maioria, que já andou na terra, não com essas motos grandes, mas com outras KTM ou com outras motos. A KTM sempre foi um ícone no que se refere à off-road. E eu acho que essa escolha laranja é isso, é o clube. E eu acho que essa escolha laranja é isso, é o clube.